Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje mais um vídeo de rotina. Vou mostrar pra vocês eu dando uma limpada aqui na minha cozinha. E olha só, tá vendo? Já esvaziei aqui, ó. E aí eu pensei, ah, acho que eu vou gravar. Faz tempo que eu não gravo mostrando a minha cozinha. É limpando a cozinha, né? Mas eu já tirei algumas coisas daqui, só ficou a batedeira porque é muito pesada. E deixa eu contar pra vocês. Eu tinha tirado daqui da cozinha o forninho, tinha levado lá pra garagem. Mas fica muito ruim pra gente poder ficar levando pão pra lá, pra poder torrar, sabe? Então eu vou voltar com o forninho aqui pra esse cantinho aqui perto da geladeira. E tô pensando também em colocar aqui de volta a airfryer. Porque a airfryer é o que a gente menos usa, né? Eu uso muito pouco a airfryer. Mas eu tô pensando em deixar ela aqui porque talvez eu passe a usar ainda mais, sabe? Então é isso. Vou tá dando uma limpada aqui na minha cozinha. Vou gravar um pouquinho da minha rotina de hoje pra vocês. Eu espero muito que vocês gostam. Então, se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho, me acompanhe lá no Facebook. Gente, eu tô gravando várias lives lá no Facebook pra vocês também, tá? E estou também no Instagram, no TikTok e no Kawaii. Sim, gente, também estou no Kawaii. Inclusive, gostaria muito de agradecer a todos vocês que me acompanham lá no Kawaii também. Porque essa semana nós batemos 600 mil seguidores no Kawaii. E eu tô muito, muito feliz. Porque assim, gente, aqui no YouTube eu já tô há quase 7 anos, né? E estou aí quase caminhando para os 600 mil. E o Kawaii eu comecei há pouco tempo. Gente, acho que não deve ter nem um ano que eu tô no Kawaii. E nós já somos lá 600 mil. Eu tô muito feliz, muito grata. Muito obrigada mesmo. No Facebook nós conseguimos chegar aos 100 mil seguidores, gente. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Só tenho a agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade todos os dias. Só gratidão a Deus mesmo, gente. Por todo o suporte de vocês. Por todo o carinho. Por todo o respeito. Por apoiarem o meu trabalho. Muito, muito obrigada mesmo, tá bom? E agora bora pra faxina, né? Porque eu já comecei, ó. Já tirei as coisas, tá aqui, ó. Já trouxe o forninho lá da garagem. Coloquei as panelas elétricas aqui, que estavam lá. Também tirei algumas coisas, ó. Então vou dar uma limpada boa ali. E depois vou colocando algumas coisas que vai ficar ali. Já vou colocando de uma vez. Tchau. 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 Pronto, gente. Dobrei roupa. Limpei aqui os balcões, ó. Deixei essas vasilhas aqui escorrendo. Daqui a pouco eu guardo elas. Tudo limpinho, limpinho. Coloquei esses canudinhos de papel que eu comprei no Natal. Coloquei aqui, tirei da caneca, que era de Natal Coloquei nessa daqui por enquanto Liguei esse, esqueci, como é que fala? Difusor Liguei esse aqui pra deixar um cheirinho gostoso Tá aqui as minhas essências, ó Quatro olhinhos aqui Um mais cheiroso que o outro, gente Eu amo essas coisas de cheirinho de casa Amo Ó, então ficou assim Coloquei a air fryer aqui Coloquei o forninho Esse negócio aqui, gente, ele é muito comprido Não dá pra ficar embaixo do armário, sabe? Eu vou ter que, eu acho Vou ver se eu acho um lugar pra guardar Mas por enquanto eu vou deixar aqui Aí quando a gente for usar o forninho A gente pega e, né, dá uma mexidinha Mas depois eu vou olhar um lugar Pra poder guardar esse É mancebo, né, que fala? Esse negócio de coar café Acho que é Agora eu vou ligar o aspirador, o robô Pra ele poder tirar o cisco, né E aí depois eu vou passar pano Gente, tô fazendo a janta Aqui tô cozinhando feijão Aqui coloquei o arroz pra cozinhar E coloquei brócolis e cenoura ralada aqui por cima do arroz E o arroz, gente, eu tô fazendo com aquela água Que eu cozinhei o frango da lasanha E aqui, tal que sobrou Do frango, do molho, né, da lasanha Aí o que eu fiz? Fiz esse molho, né, coloquei aqui mais água Ó, coloquei mais água Mais molho de tomate Agora que tá fervendo, vou virar o macarrão Vou virar o macarrão Parafuso Deixar aqui cozinhar no meio desse molho de frango Pronto Vou abaixar o fogo Abaixar o fogo pra cozinhar devagar Vou mexendo pra não grudar no fundo E quando terminar, eu vou colocar uma lata de creme de leite E queijo Prontinho, o macarrão tá cozido Agora eu vou colocar aqui o creme de leite Dá uma misturadinha E agora eu vou colocar queijo Queijo muzzarela Separei umas fatias aqui, ó Deixa eu misturar aqui Que eu não tenho ralado, né Então só tem assim, fatia Então eu vou misturar aqui Gente, olha isso E vou deixar essas duas aqui por cima Tá prontinho Só falta ali o feijão terminar de cozinhar Pra eu refogar Janta pronta Já refoguei o feijão O arroz também tá pronto, gente, ó Arrozinho aqui debaixo Tá vendo? E o macarrão Olha como ficou bonito Olha isso, gente Tá? Bonito e gostoso Queijinho Joguei um pouquinho de orégano por cima Porque eu amo orégano Agora é só esperar O feijão dar uma secadinha aqui no caldo Pra gente poder jantar Já passei o aspirador E eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês, ó Estou aqui passando o pano no chão E aqui na cozinha, gente, ó Coloquei um pouco de sabão De lava-vasilha Pra tirar um pouco da gordura, sabe? E aqui tô passando com o pano E o rodo Agora eu que lute, né? Pra tirar essa espuma toda Vou ter que passar no mínimo uns quatro panos aqui Pra conseguir tirar essa espuma E tirar bem direitinho Porque senão o chão vai ficar grudento, sabe? Tentar por último Deixar o pano bem Assim, o máximo possível Sem, é... Sem sabão, né? Enxaguar direitinho Pra poder não ficar grudando o chinelo no chão Gente, me dá uma gastura De ficar andando, pisando E sentindo o chinelo Fazendo aquele barulho, sabe? Então eu vou lutar aqui Agora com essa espuma Pronto, gente Finalmente Chão limpinho Tô usando aquele fabuloso Que tava no storage Ó Lavei os tapetes Aproveitei também Lavei esses tapetes aqui Que tavam bem gordurosos Ó Limpinho 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 Acendi aqui o meu difusor Eu adoro essas coisas De dar cheirinho em casa Pronto, gente Cozinha limpinha Chão limpinho Graças a Deus Tem alguém que tá dormindo no cantinho Limpinho dele Eita Dormindo igual um nenenzinho Ó Ai que delícia, gente Eita Ó O sofá Só falta guardar aquelas meias ali Sempre tem que sobrar alguma coisa Né, gente Sempre Vou guardar ela Pra poder liberar o sofá Né Pra ficar 100% Sem roupa nenhuma Amores Tô vindo aqui agora Buscar o Nick Na escola Já são quase 4 horas da tarde Hoje ele ficou um pouquinho Até mais tarde Na escola E deixa eu contar pra vocês Ele voltou pra mesma escola Do ano passado Sim, gente Ele quis voltar pra Pra essa escola aqui, ó Ele falou que Não se adaptou muito Lá naquela outra escola, né E aí voltou pra essa daqui Aí eu falei pra ele assim Olha, filho Você já é bem grandinho, né Você já estudou nas duas Eu acredito que você vai saber O que é melhor pra você, né Então, como eu não estou lá estudando Não posso, assim Saber 100% Qual escola é melhor Então Se você quer voltar pra essa escola Porque você acha que ela é melhor pra você Então eu te dou apoio, né, gente Porque eu não tenho como eu saber Né Então ele quis voltar pra essa escola Aí eu deixei Eu tô chegando aqui pra buscar ele Aí ele vai pra casa Se arruma E depois tem que ir pro trabalho Vai trabalhar hoje 6 horas Mas essa escola também Ela é muito boa, gente O filho da Joelma Estudou aqui no High School, sabe E ele sempre falou Que essa escola é muito boa E é assim Quando eles são pequenininhos A gente vai por referência, né Ah, essa escola é boa Aquela não é Essa daqui é melhor E tal Só que quando, assim Igual o Nick tem 16 anos Já vai fazer 17 esse ano, né Então eu conversei com ele Falei, olha Você sabe o que é melhor Pro seu futuro, né E aí voltou pra essa, gente Já vem ele ali, ó Vou fazer uma gracinha hoje Pros meninos Passar aqui no Dunkin' Donuts Pros meninos Pra mim também Que eu adoro, gente Não vou mentir Comprar donuts Esses donuts aqui, ó São muito, muito gostosos Cadê o negócio? Ah, é aqui mesmo Pede pra uma mãe, Nick Dá oi aqui Nenhum? Você disse que não tem nenhum donuts? Sim, não temos nenhum donuts no momento Nós temos um monte Ah, não tem Que decepção Ok, obrigado Oh, eu estou tão triste Oh, meu Deus Falando pra ele que eu tô triste, gente Cuspa querer ter um donutzinho No dia que eu quero Não tem Que tristeza Vambora de mãos abanando Isso é um absurdo Dunkin' Donuts não ter donut Processar eles A gente vem pra cá Numa vontade de comer um donut E não tem Saída da escola aqui, gente É uma escola que fica aqui Perto de casa Aí, ó Fica lá A pessoa lá, ó Cuidando do trânsito, né Caso alguém queira Atravessar a rua Pra poder orientar Os carros que estão saindo De lá também, ó Lá da escola Aí, geralmente Eles ficam aqui E também fica Bem lá Sabe? Lá do outro lado Agora ela vai me deixar aí, ó Vou direto, moça Obrigada Sou um homem Desculpa E aqui, gente A gente tem que andar Bem devagarinho 20 milhas por hora Na área escolar Tá vendo essa placa aqui, ó A partir de agora, sim Você pode andar Na velocidade normal Que é 35 milhas aqui Mostra ali, filho Gente, olha que lindo Eles estão construindo Esse lago aqui, ó Vai ser bem legal Pra gente poder fazer Caminhada Trazer o cookie Pra caminhar aqui Estão construindo E já tá quase pronto Já, ó A gente tá colocando As gramas ali Aqui onde vai ter Mais um lugarzinho Pra gente poder passear Gente, preciso Gravar o vídeo Mostrando o restante Das caixas Do storage Abandonado Preciso também Guardar essas coisas aqui Ó, que eu mostrei Pra vocês, né Os achados lá Do dumpster As chapinhas estão ali Né Pedir pro Osés Consertar Pra poder conectar O fio Daquelas que estão cortadas Gente, o Nick Tá pronto já Pra ir trabalhar Já tá de uniforme Ali, ó E antes disso Porque ele trabalha Super pertinho Lá da onde a gente Achou aquele monte De coisa no dumpster Nós vamos dar uma passadinha Lá bem rapidinho Só pra ver Se tem alguma coisa E então Vou finalizando Esse vídeo por aqui Se você gostou Não esquece De deixar seu like Se inscreva aqui No canal Ative o sininho Me acompanhe também No Facebook No Instagram No TikTok No Kawai Vou deixar os links Pra vocês todos Aqui na descrição Tá bom? E olha, gente Nós compramos Jogo de Dama, ó O Josh Diz ele que vai me ensinar Aí deixou ali na mesa Depois a gente vai brincar Um pouquinho E é isso, amores Um grande beijo Pra vocês Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Deixa eu ver O que eu ia falar Pô, pô Peraí, Laiane Laiane Coloca a música E acelera pra mim Tchau 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 Tchau